Se você sofre com fígado gorduroso, inchaço dos pés, do rosto e das mãos, esse suco vai ajudar você a eliminar o inchaço e limpar o seu fígado. O fígado é um tipo de filtro para o nosso corpo e por excesso de comidas gordurosas, o nosso fígado pode ficar super sobrecarregado. Para fazer esse suco, você vai precisar de ingredientes fáceis que eu acredito que você já tem aí na sua casa. Com esse suco, você vai ajudar o fígado a se limpar da maneira correta e da melhor forma possível. Para esse suco, você vai precisar de limão. E o limão, além de conter vitamina C, ele tem em sua composição vitaminas do complexo B, que ajudam a regular a saúde hepática, limpando o fígado e prevenindo doenças no órgão. O outro ingrediente do nosso suco é o orégano, e ele pode ser utilizado tanto fresco como seco. Uma das funções do orégano é promover a secreção de bile pelo fígado. Ele ainda melhora sintomas como indigestão, flatulência e a sensação de estômago pesado após uma refeição. Além disso, o orégano serve para fortalecer diferentes sistemas do organismo. Por exemplo, o sistema digestivo, imunológico, urinário, respiratório e cardiovascular. E vamos precisar também de cenoura. A cenoura é rica em uma proteína chamada glutationa, que tem alto poder desintoxicante e anti-inflamatório no fígado. Ela é rica em substâncias que colaboram para o bom funcionamento dos órgãos e previne infecções e doenças hepáticas. Para essa receita, nós vamos utilizar uma cenoura. Porém, se a sua cenoura for pequena, como essa aí que eu estou mostrando para vocês, vocês podem colocar duas cenouras. Eu descasquei a cenoura, porém você pode sim fazer com a casca, desde que você lave ela muito bem. Vou utilizar também um limão e é necessário descascar ele completamente. Tem que retirar toda a parte branca do limão. Depois de retirar a parte branca para não amargar o suco, é só cortar em pedacinhos pequenos. E vamos precisar também de uma colher de sopa bem cheia de orégano. E esses três ingredientes nós vamos colocar no copo do liquidificador. Tanto a cenoura, como o limão e o orégano vão ser batidos juntamente com 250 ml de água em temperatura ambiente. Porém, os 250 ml de água você pode substituir por água de coco. E você deve bater no liquidificador por uns 5 minutinhos, ou até certificar de que foi tudo triturado. E mesmo assim você vai perceber que vai ficar uns pedacinhos de cenoura. Isso é super normal. Se você quiser fazer assim como eu fiz, é só coar. Mas tem muitas pessoas que tomam o suco sem coar por causa das fibras da cenoura. Então isso fica a seu critério. Você pode experimentar uma vez sem coar. E se você não gostar, da próxima vez você coa com a ajuda de uma peneira. E assim ficou pronto esse poderoso suco que é capaz de ajudar a eliminar as toxinas do nosso fígado. Esse suco vai ficar um pouco azedinho por causa do limão. E é opcional, mas você pode colocar uma colher de mel. E esse suco deve ser preparado e ingerido logo em seguida. E você deve tomar no máximo 3 vezes na semana. E essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.